Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu amei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu amei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu amei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão, eu sigo sofrendo e bebendo vana